Solta na pegada do Japão, Ramonzinho E vai rolar a dança das gatinhas com o Japãozinho da Cachoeira no patrão Bater no palma, baixando a budinha, hein? Vem comigo, me rodinha, se não A dança da gatinha que chegou para brigar Uma duas vezes só pra agitar dores Bota a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que o rodinha se não A dança da gatinha que chegou para brigar Bate palma duas vezes só pra agitar dores Bota a mão no joelhinho e pode rebolar Eu desci, bate, 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 mexe a budinha Bate, 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 mexe, bate, mexe, puja a pia Bate, 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 mexe a budinha É bola aí pro Japãozinho Vem comigo que o rodinha se não A dança da gatinha que chegou para brigar Bate palma duas vezes só pra agitar dores Bota a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que o rodinha se não A dança da gatinha que chegou para brigar Bate palma duas vezes só pra agitar dores Bota a mão no joelhinho e pode rebolar Eu desci, bate, 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 mexe a budinha Bate, 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 mexe, puja a pia novinha Bate, 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 mexe a budinha Meu patrão É o diazãozinho da cachoeira O bravo de esparredão Pendrive atualiza aqui Atualiza, bebê Alô, Pablo Rolim, tamos junto, cá pra velho Estorou, papá Sua música Record News Tchau, tchau.